Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E, meninas, eu fiz umas comprinhas na Shopee maravilhosas. Já adianto pra vocês que eu, nossa, tô apaixonada com tudo que eu comprei aqui. Foram uns achadinhos, mas uns achadinhos, assim, incríveis, com aquele precinho que vocês já sabem, né? E vamos começar mais um vídeo que eu sei que vocês amam e eu também amo, que é comprinhas na Shopee. E eu vou começar mostrando pra vocês uma coisa que eu fiquei tão, mas tão apaixonada, que é essa capa de almofada aqui. Ela é simplesmente perfeita, perfeita, perfeita. O material dela, o tecido, é suede. Deixa eu tentar aproximar pra vocês. É suede e aqui, ó, é um bordado, é um tecido suede com bordado. Vocês conseguem perceber? Olha, essa é uma folha, né? Olha que coisa mais linda, mais delicado. Aí, aqui é um bordado também. E a cor é branquinho mesmo, com o rosa. Esse rosa aqui é um rosa queimado, tá? Porque, deixa eu dizer pra vocês bem a cor, porque, às vezes, na câmera não sai bem a cor que é realmente, assim, pessoalmente. Então, é um rosa queimado com branquinho. E a parte de trás, ó, é o zíper. O zíper fica bem aqui. O que é legal, é um zíper que abre bem, gente. Eu gostei disso, porque fica mais fácil na hora que a gente vai colocar o enchimento, que vai colocar a almofada aqui dentro. Então, ele abre bem. É aquele zíper comum, ó, tá vendo? Mas tem uma proteção que esconde ele aqui, ó. O tamanho dela é 45 por 45, se eu não tô enganada. E tem nessa daqui, em vez da cor ser rosa, da folha ser rosa, a outra que tem é cor terra cota, que eu tô apaixonada. Já tá na minha lista também pra comprar, porque eu acho que vai ficar muito lindo aqui. Uma cama posta, ou até mesmo pra colocar aqui no meu sofá. Essa daqui, eu comprei com a intenção de usar com essas capas que eu já tenho. Que são essas rosas aqui, que é o mesmo tom, gente. O mesmo tom da folha, é até o mesmo tecido, porque essas aqui é de suede também, né? Eu tenho duas, duas nesse, ó, o mesmo modelo, nesse tom de rosa queimado. E aí, eu comprei agora essa daqui pra se destacar. Então, eu quero fazer uma cama posta com essas almofadas, assim, ó, o kit. E super vai combinar, tenho certeza. Vou aproveitar pra mostrar essas aqui também. Ela é suede, tem esse... é um drapeado, né? Aqui. Gente, eu tenho essa capa aqui já faz um tempo. Já lavei na máquina, já sequei na secadora. Ela é super boa, tem sido muito bom. Costura dela é perfeita. Costura é perfeita, gente. Tem um acabamento muito bom. E o valor dessa capa aqui é uma capa só. Eu paguei no valor de R$39,90. Vou aproximar a câmera pra vocês verem os detalhes. É um bordado, ó, como eu falei pra vocês, é um bordado. Tecido suede, aí tem esse bordado. Olha isso, de qualidade. A qualidade, gente, desse tecido aqui, fica muito lindo. E fora que é um tecido que deixa, assim, sabe? Uma decoração na cama, no sofá. Deixa mais chique, né? Eu sempre achei esses tecidos estruturados muito bom. Muito bonito. E aí dá pra compor com várias cores na decoração. Eu comprei uma porque eu quero compor juntamente com essa daqui. Ó, gente, eu quero compor junto com essa. Essa aqui já tem bastante tempo, mas é o mesmo tecido, tá? Ela é lindíssima. Tem de várias cores. Essa aqui tem de várias cores. Comprei também, meninas, um kit de capas de travesseiro. Essa daqui também é bem grandona. Ela é 50 por 70, cabe perfeitamente. Um travesseiro bem fofo, já vou mostrar pra vocês. É um kit, vem em duas capas dessa. A parte de trás é assim, ó, pra colocar o travesseiro. E aí a parte da frente, ela é grandona, gente, ó. Aqui tem o detalhe da costura, tá vendo? E ela é assim, ó. Toda nesse efeito. Fica lindíssimo. E eu tenho dessa daqui na cor branca. Eu já comprei na cor branca. E é um tecido bom. Já lavei na máquina, já sequei na secadora também. Não deu problema nenhum. Ó, eu coloquei a capa aqui no travesseiro pra vocês terem uma ideia de como fica. Eu acho ela lindíssima. Principalmente esse efeito que tem aqui no tecido. É um tecido brilhoso, ó. Fica brilhoso. Ele é poliéster. Ó como fica bonita. Linda, né? E aí pra fazer uma cama posta, compor com branco, acho que vai ficar muito legal. E essa capa aqui é exatamente a mesma cor das capas que eu acabei de mostrar pra vocês. Então vai ficar muito legal na cama, fazer uma cama posta. Tem da cor azul marinho, tem azul claro, tem verde, tem preto, tem branco. Gente, tem muitas, muitas cores dessa capa aqui. É um kit, como eu falei pra vocês, ó. O acabamento dela. Lindíssimo, né? É um kit. Vem duas capas dessa aqui. E o valor que eu paguei é R$23,75. E, meninas, eu pesquisei bastante pra encontrar um kit de capas de almofada que fosse bom, né? Que fosse bom. E que também tivesse um precinho melhor. E essa foi o melhor preço que eu encontrei lá. E o que é legal é que tem, assim, uma variedade de cores, tá? Se você quer um creme, um marrom, tem todas. Todas as cores tem lá, tem uma variedade. Entrem lá que vocês vão amar. Eu tava precisando de travesseiro. Tem alguns travesseiros que eu preciso me desfazer, que tá já muito fininho. Faz muito tempo, né? Que eu comprei. Porque vocês sabem que travesseiro tem data de validade, né? Dizem que é dois anos. Você, de dois em dois anos, você tem que ficar trocando seus travesseiros. Então, fiquem bem atentos a isso. Porque travesseiro acumula ácaro. Então, acaba fazendo muito mal quando você tem um travesseiro muito velho, assim, sabe? De muito tempo. Ele acaba fazendo mal pra sua respiração. E aqui em casa, as crianças, elas têm problema de respiração. Ficam facilmente doente com ácaro, poeira. Então, eu tenho sempre que tá atento a isso. Então, eu sempre tô trocando meus travesseiros. E eu compro, gente, dessa marca aqui. Pra gente deitar mesmo. Eu gosto dessa marca. Camesa, ó. Ela é... O travesseiro é bom. É fofinho. Mas ele também tem uma estrutura, sabe? Ele é um travesseiro firme, mas um firme que fica fofo. Sabe? Na hora que você vai deitar. Porque eu tenho um travesseiro que ele é muito fofão. E que eu só uso pra... Pra fazer cama posta mesmo. Pra deixar na cama, assim, exposta. Porque ele é muito alto pra deitar. Esse aqui eu acho perfeito. Porque na hora que vai deitar é gostoso. Mas ele também é firme pra deixar, assim, na cama. Ela até vende na Havan, tá? Dessa marca aqui. Só que na Havan é mais caro. No chupinho é mais barato, hein? Aí ela vem assim, ó, gente. O travesseiro é um kit. São dois travesseiros. Eles vêm assim, ó. Enroladinhos. Quando você abre o pacote, fica assim. Ó, o que eu falei. É firme. Só que quando você deita, é gostoso, sabe? Ao toque, o tecido dele por fora é assim. Ele é bem, bem fofo, gente. Bem fofo mesmo. E aqui na capa, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, e aqui tem algumas informações bem interessantes. Interessante. Super confortável. Não deforma. Lavável. A máquina. Anti-acro. Isso aqui é interessante, né? Anti-alérgico. Isso aqui é muito importante pra mim aqui em casa, por causa das crianças. E o que eu falei, que tem que trocar travesseiro de dois em dois anos, né? Então, tempo de uso de dois anos. Tamanha de 50 por 70. Cabe perfeitamente nas capas de travesseiro que eu mostrei pra vocês, tá? É um toque de algodão e ele é assim, ó, enchimento 100% poliéster. Gente, ele é bem fofinho. Eu gosto bastante, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho dessa marca aqui. Eu compro dessa marca e eu gosto, gente, deles. Eles são maravilhosos e realmente fica assim, ó, estruturado por dois anos. Eles ficam bem estruturados. Esses dias eu recebi mensagens de vocês dizendo pra eu recomendar lençol na Shopee. Gente, eu comprei aqui, eu acho que são os melhores lençóis da Shopee. É lençol de elástico. Eu tava precisando muito de lençol de elástico porque o lençol de cima, geralmente, eu uso cobre-leito. Então, eu não faço tanta questão de ter o lençol, aquele lençol sem elástico, né? Porque vai por cima da cama. Esse aqui, ele é 200 fios e ele é 100% algodão. O toque dele é muito gostoso. Realmente é algodão. Ele é tamanho Queen, mas tem o tamanho solteiro que eu comprei esse aqui pra fazer o teste. Ver se era ruim, muito bom. Agora eu já vou comprar o de solteiro também pra cama das crianças. Ó, ele é bem grandão. Bem grandão. Eu ainda não lavei, por isso eu não coloquei na cama. Mas eu li os comentários, todo mundo recomendando, dizendo que servia direitinho na cama, né? Eu não ficava aquele lençol que fica, sabe quando você fica puxando pra um lado e pro outro? Tavam recomendando quem comprou. Mas eu só vou realmente poder dizer isso pra vocês quando eu usar. O próximo vídeo, eu já vou ter lavado tudo isso aqui. Aí eu vou colocar na cama, vou mostrar pra vocês com detalhes. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra você saber mais detalhes aqui dessa compra. Mas, ó, da costura dele aqui, ó, até aqui, é grande. Então, eu acho que vai dar certo no colchão, sim. E tem de várias cores, gente. Eu peguei o branco, porque o branco é, assim, coringa, né? Mas tem avelã, já quero comprar avelã, quero comprar o rosa, o azul, tem azul, bebê. Ai, gente, tem várias cores. E o precinho dele é muito bom. Eu gostei bastante do preço desse lençol de elástico aqui. Eu paguei 38 reais nesse lençol aqui de elástico e eu achei a qualidade muito boa. Fala que é 200 fio, realmente parece ser 200 fio. É um toque gostoso, tem um toque bom. Tem elástico na volta dele toda, tá? Não é só... Tem lençol aqui que vem só a metade de elástico, não. Ele tem elástico em todo ele. O elástico é assim. A costura dele, já olhei a costura dele todinha perfeita. Não parece que tem defeito, sabe? Que vai abrir. Mas é claro que só usando aqui pra falar mais detalhes pra vocês. Mas, por enquanto, eu achei muito bom pelo preço, né? Principalmente pelo preço. Não é só um tecido transparente. Não é um tecido transparente. Peguei o branco logo pra gente ter a certeza se é transparente ou não. Não é um tecido transparente. E eu vou colocar... Vou lavar, vou colocar na cama. E aí, no próximo vídeo, eu já mostro pra vocês. Realmente, assim, como ele vai ficar na cama. Se vai dar certinho, né? Eu comprei tamanho queen, mas tem tamanho casal, solteiro e king também. Vou deixar pra vocês o link do vendedor. O link aqui do lençol que eu comprei. Meninas, eu queria uma bandeja pra fazer decoração aqui. E aí, eu peguei pesquisando bandejas e encontrei essa que é marmorizada. Eu achei tão linda, mas tão linda esse marmorizado. Eu comprei no dourado, mas também tem no preto. O preto também fica muito bonito, mas depende muito da decoração, né? Como a minha aqui é mais bege, eu acho que o dourado iria combinar. E é... Aqui, ó. É um vidro. Essa parte aqui é um vidro. Aqui, ó. É tipo um plástico. Essa parte aqui é tipo um plástico. Toda douradinha. A parte de baixo é assim. Ela é uma bandeja bem levinha, gente. Bem levinha mesmo. Mas ela é tão linda, mas tão linda. Ó, esse marmorizado é um charme, um encanto. E eu comprei com a intenção de colocar assim, ó, a decoração. Deixa eu mostrar pra vocês. Seria assim. Colocar uma decoração com passarinhos e uma florzinha. Esses passarinhos também eu comprei na Shopee agora com essa comprinha que eu fiz. Eles são de porcelana, ó. Ó que lindinho. É um kit. E aí, eu pensei em colocar assim. Talvez colocar uma vela perfumada aqui no meio. Ou então, um vasinho de flor. Estou pensando em fazer alguma decoração nesse sentido. Mas também é uma bandeja que daria certo pra colocar no banheiro, né? Colocar no banheiro com porta-sabonete. Ela é tão linda, gente. Mas tão linda. Eu amei. E o precinho dela também é muito legal. Eu paguei R$29,90. E comprei aqui os passarinhos pra colocar, né? Pra fazer a decoração. Então, esses passarinhos aqui é de porcelana. Eu comprei o branquinho, mas tinha rosa bebê também. Que eu fiquei meio balançada em comprar o rosa bebê. Mas eu peguei o branquinho que combina, assim, com bastante coisa. E posso colocar em qualquer lugar, né? Tem o rosa bebê. Tem o azul. Azul clarinho também. Eu achei lindinho, branquinho. E é um casalzinho, ó. Se você coloca assim, eles ficam meio que se bicando. Eu achei muito lindinho, gente. E eu paguei nos dois, né? No kit R$22,90 também. E eu acho que vai ficar muito legal na decoração. Essa bandeja dá pra usar com vários tipos de decoração. Em vários lugares e ambientes da sua casa. Só basta ter criatividade, né? Ela é lindíssima. Um amorizado dela, perfeito. Aí eu comprei os passarinhos. Eu quero colocar no meu quarto. Acho que vai ficar legal lá na mesinha de cabeceira. E tô pensando em colocar uma velinha aqui. Acho que vai ficar bem legal. Ou um vasinho de flor, um arranjinho, né? Mas no próximo vídeo eu já mostro pra vocês a decoração final. Como vai ficar. Eu falei pra vocês que ela é bem levinha, gente. Essa bandeja é muito levinha. Fácil de limpar também por ser vidro, né? Eu amei. Tô apaixonada por ela. E os passarinhos também. Olha que coisa mais lindinha. Perfeitinho, né? Peguei também, meninas. Esta manta aqui gigante. Uma manta enorme. Ela é bem grandona. Ela é 1,40 por 2,30. Então dá pra cobrir assim o sofá perfeitamente. Protege o sofá. Também pra fazer de peseira na cama, né? A minha cama é queen. Fica um caimento muito bom. Eu já tenho dessa manta aqui. Eu já tenho outras cores. Até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. E aí eu tenho manta rosa. Só que essa aqui é um rosa mais clarinho. E eu tava querendo um rosa mais assim. Mais rosa, sabe? E aí eu peguei essa daqui. E também queria maior. Porque essa daqui não é tão grande. E aí pra colocar na minha cama não tem um caimento bom. Então eu peguei essa que vai combinar com as capas que eu comprei aqui rosinha. Eu acho que a cama vai ficar perfeita. E aí a parte de baixo dela é assim a franja dela. Como eu falei pra vocês, eu já tenho um desse tecido. É um tecido bom. Um tecido grosso. E então assim, vai na máquina tranquilamente, né? Tecido dela, tá vendo? É um tecido bom, gente. Ela é gigantona, enorme. E eu tenho dessa daqui, de outras cores, né? Eu até peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu tenho na cor preta. É a mesminha, gente. Mesmo tecido, ó. Na cor preta. E já faz tempo que eu tenho. Então já lavei, né? Ó, deixa eu mostrar a franja pra vocês. Perfeita ainda. Mesmo lavando. Então, porque tem umas que você vai lavar. E a franja aqui, ó, se desfaz todinha. Essa daqui não. Ó, linda, né? E eu tenho na cor verde também. Ó, a verde. Toda já... Essa preta e essa verde já faz tempo que eu tenho, ó. Tá em perfeito estado. Tá vendo? Mesmo lavando na máquina. E ó, pra vocês terem ideia que é o mesmo tecido, ó. Mesmo tecido. Da rosinha que eu acabei de comprar. E aí, eu tenho a verde, a preta e a rosa agora. Mas eu já quero de outras cores, gente. Porque, pense bem comigo. Você consegue fazer uma cama posta aí só com cobre-leito branco. Você consegue ter várias opções de cama posta se você tiver o quê? Mantas e capas de almofada. Então, o seu quarto, toda semana, consegue ter uma decoração diferente, né? E são itens baratos, né? Você também consegue fazer uma decoração no seu sofá, na sua sala, assim. Com essas mantas e as capas de almofadas diferentes. E eu peguei nesta manta gigante aqui. R$28,90. E eu amei ela. Com certeza. Gostei muito da cor. Deixa eu pegar aqui a capa, ó. Será que não vai ficar lindo? Vai ficar perfeito, né? Olha isso. Já tô super ansiosa. Eu vou lavar tudo isso aqui pra conseguir colocar, fazer uma cama posta bem bonita e mostrar pra vocês no próximo vídeo. Eu tentei passar pra vocês aqui riqueza de detalhes de todas as comprinhas que eu fiz. Porque eu sei que vocês gostam bastante de indicações, né? Pra comprarem também. Mais detalhes que vai ser realmente elas, né? Na decoração. Essas capas arrumadinhas, tudo arrumadinho na cama. Vai ser no próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam lá também comigo. O link de tudo, vocês já sabem, fica na descrição. Qualquer coisa é só perguntar nos comentários, qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Um grande beijo e até o próximo vídeo.